Obra de evangelizar, a gente já falou a respeito desse assunto, às vezes não é muito fácil. Nos dias de hoje, a gente fica lembrando, eu me lembro do Paulo, que saía, mandava cartas, enfim, como diz o Faustão, se virava nos 30. Era um trabalho colossal. Mas era perseguido demais. E os cristãos, inicialmente, eram muito perseguidos. Pensando hoje, nós estamos no século XXI, quem vai se incomodar que alguém fale de Bíblia, de religiosidade, que fale de testemunha de Jeová, que fale de católicos, enfim, quem iria se incomodar? É incrível, mas ainda se incomoda, né, Francisco? E você tem uma coisa que você guardou para mim aí, você não vai acreditar. Na hora eu disse assim, não, isso aí é demais, não acredito nisso não, mas tem, né? Sim. A própria Bíblia, nela consta que haveria perseguição. Houve lá no primeiro século, o próprio Filho de Deus, Jesus, os apóstolos, você falou muito bem, o apóstolo Paulo, que era um perseguidor, de perseguidor passou a ser perseguido. E as profecias também dizem que no final desses nossos tempos, hoje aqui, as coisas iam ficar cada vez pior, cada vez a perseguição iria aumentar. A prova disso é o que está acontecendo na Rússia. Ninguém imaginaria que um país como a Rússia, um país tão desenvolvido, viesse a uma perseguição tão grande. Você sabia, Léo, que lá na Rússia, desde 2017, mais de 175 mil testemunhos de Jeová estão proscritos, estão proibidos de ler a Bíblia publicamente, de pregar publicamente, se reunir, como nós vamos reunir livremente aqui. E desde então, já foi mais de 200 casos, nós temos 240 casos, 240 casos, desculpa, 244 casos de acusação e condenação criminal só por ser deixando Jeová. Acusado de terrorismo, de ler a Bíblia, ler a Bíblia lá é um ato de terrorismo. Desses, pasme, Léo, 39 estão presos, estão atrás das grades. Tem algum brasileiro lá, não? Não, 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 não. Não sabemos, né? Não sabemos, não temos. Mais de 600 casas das testemunhas de Jeová já foram invadidas por autoridades russas, né? E assim, houve, assim, forjaram já diversas provas falsas contra as testemunhas de Jeová, acusando elas de extremismo. Então, assim, são cidadãos pacíficos que estão sendo acusados de extremismo, simplesmente por quererem praticar a adoração, praticar a sua religião. Ler a Bíblia, pregar, se reunir, entendeu? Inclusive, tem muitas famílias, né? O chefe de família está lá preso e a esposa, junto com os filhos, estão, além de estar sem o chefe de família, estão proibidos de ler, estudar a Bíblia, entendeu? É, logicamente, que se esforçam, né? E não perder a sua relação com o Criador, mas estão proibidas de praticar a sua religião. É lógico que eu poderia dizer que a gente vive numa ilha onde o amor existe, onde o preconceito não existe, mas existe aqui no Brasil também, né? Eu não sei se somente, se no caso de testemunhas de Jeová, mas seguramente com outras religiões existem. É, aqui nós, quando a testemunha de Jeová vieram para o Brasil também, na verdade, isso no século XIX, após 1800, 1870, né? Quando um grupo de estudantes da Bíblia começasse a se organizar para traduzir a Bíblia e publicar matérias explicando a Bíblia, houve uma perseguição ferrenha, né? Ali o corpo governante da testemunha de Jeová, elas foram processadas, condenadas a anos de prisão, só porque liam a Bíblia e pegavam publicamente. No Brasil também, logo quando a obra começou também, não foi diferente, houve muita perseguição, mas poucas coisas foram se organizando, né? Mas, em muitos lugares da Terra, ainda há perseguição. Por exemplo, na Eletréia, para você ter ideia, existem irmãos ali presos atrás das grades há mais de 22 anos. Mais de 22 anos, né? A Coreia do Sul, recentemente, liberou, mas também nós tínhamos dezenas de irmãos presos ali, só porque era um testemunha de Jeová, só um testemunha de Jeová, né? Olha, eu já assisti, por incrível que pareça, nós estamos falando não de religião, mas de religiosidade. E quando a gente fala de religiosidade, cada um tem uma direção, cada um tem um caminho. Eu assisti na Bahia, que é a terra, a Bahia de todos os santos, a terra do sincretismo religioso, onde as religiões se entendem, se convergem, eu assisti fechamento de terreiros de candomblé, que é uma prática religiosa, assisti, eu mesmo, não é dizer assim, que é, ah, não foi há muito tempo atrás, não, né? Vi isso acontecer, já era adulto, e fechar porque a polícia disse que não podia acontecer. E ainda existe, ainda existe muita coisa aí que está, a gente não concorda, não aceita, briga, mas a coisa é meio difusa. É, isso aqui não pode, mas a gente fala, ou então deixa de falar. É um negócio bastante complicado. Eu tenho um recado da Porto Farma para você e volto aqui com o Francisco Pinto e com o Renan Andrioli, porta-vozes das testemunhas de Jeová, principalmente para esse evento que a gente vai falar de novo no retorno. A Porto Farma é a mais barata e com o melhor atendimento. Não perca tempo e nem dinheiro, venha já conferir essas ofertas, olha só. Shampoo Rasco Cavalo Forte 500ml, só R$ 24,99. Talcubarla, só R$ 4,99. Dipirona Gotas, R$ 99 centavos. Nistatina Mais Óxido de Zinco Pomada, R$ 9,99. Vitamina C, só R$ 4,99. Gripa C com 20 cápsulas, R$ 3,99. E desodorante Dove Aerosol, todas as fragrâncias, só R$ 9,99. A Porto Farma também faz aferição de pressão, teste de glicemia, teste de preimpedância e muito mais. Tem quatro lojas para melhor te atender, viu? Tem Porto Farma na Avenida Calama com a Rua Andréia, Porto Farma na Mamoré com Rio de Janeiro, aberta 24 horas e duas em Candeias do Jamari. Na Porto Farma você ainda pega o seu medicamento de graça para hipertensão e diabetes pelo programa do Governo Federal Farmácia Popular. Não perca tempo nem dinheiro. Porto Farma, há 10 anos servindo você. Bem, eu estou retornando agora para o final do programa. Nós temos três minutos. Você me disse que há alguma coisa. Vocês estavam conversando entre si quando nós voltamos. Fala aí para... Conta para nós todos aqui agora o que é. Na verdade, no domingo, um destaque especial da programação do domingo é um discurso voltado para todas as pessoas, logicamente, que vai falar sobre encontrar amor num mundo cheio de ódio. Então, como encontrar amor num mundo cheio de ódio? É um dos destaques da programação do domingo. Não sei por que eu me lembrei de Facebook e redes sociais. Que coisa, né? Aquilo que poderia ser... Sabe o que é que lembra isso? A Torre de Babel do século XXI. Aquilo que poderia ser a base do encontro das línguas virou a base da coisa terrível, né? Do ódio. Do ódio, né? Do ódio, né? Que coisa, foi ali que a Torre de Babel se arrebentou, né? E a gente tinha toda a possibilidade de ir construindo com mais paciência. Deus não dorme e Deus cuida de tudo. Bom, só lembrar. Dia 30. 30. Sexta-feira. Sexta-feira, dia 30. Sábado, dia 31. E domingo, primeiro de setembro. Na Talismã 21, entrada gratuita, o dia inteiro, é um momento de reflexão para a sua vida. Nós estamos falando aqui de uma religião. Mas é o seguinte, não importa que tipo de religião, porque Deus não escolhe quem é você, não. Você pode ser testemunha de Jeová, católico, espírito, o que quer que você seja. E se você diz assim, não, mas será que isso é bom? Olha, eu não sei se você acredita em Deus, mas Deus acredita em você. Dá um pulinho até lá, você vai ver que Ele acredita em você mesmo. Tem alguma coisa que pode estar lá reservada para você. Isso aí, então queremos convidar todos, como já dito, a entrada é franca, o evento é totalmente gratuito. Talismã 21, dia 30, 31 e 1º de setembro. Sexta, sábado, todos estão convidados. Vai ser um prazer imenso receber o Lávio. Está certo. Renan, obrigado. É isso mesmo, né? Estaremos muito felizes em receber todos para este momento onde receberemos muita instrução bíblica. Vou dar um corte aqui para lhe convidar, meu querido Francisco Pinto, para a gente conversar a respeito de algo que nos interessa muito, não tem nada a ver com religião. Mas eu queria convidar o advogado previdenciarista, tributarista Francisco Pinto, para a gente falar a respeito dessas coisas que estão ocorrendo aí agora. Mudanças que estão vindo aí e que vão afetar muito a nossa vida. Obrigado, Léo. Combinaremos, estarei à sua disposição. Está fechado? Fechado. Obrigado, Francisco Pinto. Obrigado, Renan. Nós que agradecemos. Amanhã, às 8h30 da noite, a gente vai estar aqui para mais programa Léo Ladeu. Desejo a todos vocês boa noite, bom sono, bons sonhos. Pense a respeito de tudo que a gente falou aqui assim. E tchau, tchau. 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 Tchau.